E aí galera, bom dia! Hoje é quinta-feira, 26 de janeiro de 2017, 10 horas e 32 minutos. Eu havia colocado um vídeo, acho que vários inscritos meus assistiram esse vídeo, no dia 16 de janeiro, fazendo vários questionamentos lá para o Rodrigo, da Spock Houses, sobre a investigação da Kid Boy Shechel, sobre o membro da equipe que foi possuído. Só que o que acontece? Eu não havia notado, não havia pesquisado no canal da Spock Houses, que no dia 24 de dezembro de 2016, o Rodrigo já havia postado um vídeo, colocando respostas sobre quase todas as questões que eu havia colocado no meu vídeo do dia 16 de janeiro de 2017. Então esse vídeo eu estou fazendo aqui para pedir desculpas aí para o Rodrigo, por eu não ter verificado a existência desse vídeo de 24 de dezembro. Foi até inclusive alguns inscritos meus que me alertaram que ele já havia feito esse vídeo em 24 de dezembro, fazendo as respostas, no caso, sobre a maioria dos questionamentos que eu fiz, tanto as respostas valendo tanto para a Kid Boy quanto para os inscritos da Kid Boy. Então, Rodrigo, eu vou pedir desculpas aí para você novamente e tamo junto aí. Mas só uma coisa que não ficou clara para mim, Rodrigo, no teu vídeo, foi referente à temperatura. A minha dúvida é a seguinte, Você não acredita, no caso, que o termômetro que a Kid Boy e a Checha usa seja válido, ou você não acredita que a queda brusca de temperatura indique a presença de espíritos? Essa é a minha dúvida, que eu fiquei um pouco ainda na dúvida sobre a sua opinião. Por quê? O que que acontece? Alguns inscritos meus alegaram que aquela queda de temperatura que teve na investigação no qual o membro da equipe da Kid Boy foi possuído, se devia, no caso, a existir um, se não me engano, um rio ali por perto, um lago, existia água ali perto, entendeu? Então, segundo esses inscritos meus, essa queda de temperatura se deveria a isso. Mas aí, o que que eu já tive analisando? Teve um outro caso, uma outra investigação da Kid Boy, que foi do Lobo Monstruoso, que teve também a queda de temperatura muito brusca, entendeu? O tipo de 20 graus caiu para, se não me engano, menos 3 graus, entendeu? Então, ali não teria, naquela floresta, não teria água ali por perto, entendeu? Para poder estar causando uma queda, assim, brusca de temperatura. Então, essa é a minha dúvida aí. Se você puder fazer um vídeo, ou responder aí nos comentários aí desse vídeo, aí eu fico agradecido aí com você. Eu e, no caso, os inscritos aí também, os inscritos meus, os inscritos aí da Kid Boy Chechel, e até os teus inscritos também. Beleza, Rodrigo? Mas é isso, então. Então, valeu aí. Tamo junto. Peço para vocês aí, deixarem seu like nesse vídeo, para me ajudar, tá? Que ajuda muito na divulgação. Se inscrever no meu canal, que eu já estou com 940 inscritos. Então, estou rumo aí aos mil inscritos. E aí eu dependo da ajuda de vocês aí, vocês não se esquecerem de clicar no inscrever-se. E também compartilhar esse vídeo nas redes sociais aí, para comprovar aí que eu estou me redimindo junto ao Rodrigo aí, pedindo desculpas para ele aí. Beleza? Pessoal, então, foi isso o vídeo aí. Um bom dia aí para vocês aí. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, para essa quinta-feira. Tá joia? Então, estou encerrando aqui. Um abraço a todos. E tchau, tchau.